Quando o cachorro... Na hora de querer o cachorro? Tá tudo lá. Mas na hora de juntar as bosta? Não. Aí a tonga vem aqui, tem que ir lá. E os preços estão tudo pela hora da morte. Tá 20 reais um sapo de 15 quilos. A mãe passava a Diana Galisteu na pequena... Diana Galisteu foi. Sabe o quanto o cachorro da vizinha? Como que o Fábio Júnior. Carne e unha é uma gêmea. Carne e unha é uma gêmea, mas do coração. E aí eu fui lá pra pegar uma muda de alfavaco, fazer um gizala em casa. Porque a cia tava meio ruim. Olha o koala também. E eu falei, você pode passar que é bom pra... Você faz um... Um... Um bafo dele. Um bafo dele. Joga um pano de prato, assim. E daí você... Limpa tudo. Ah, e aquilo é tirar com a mão. Esse é o teu aqui, ó. Mas é ruim esse pano. Você tem que comprar desse que passa na rua. Porque não seca nada. Isso é 10 por 5. Eu vendia, velho. Você pagava 10 e levava 5 pra... É...